Música Fala galera, Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, mano E hoje a gente tá inaugurando uma série nova chamada Copa Freestyle Como que funciona essa série, Microsoft? Eu não sei Pois é, então vamos te explicar Mano, a Copa Freestyle vai ser o seguinte A gente tá aqui no aeroporto, onde tem containers, onde tem uma reta, onde tem um trem Onde tem ali também o local que, como é que fala? Aquele local que rampa ali nas manilhas Temos essa manilha aqui também, de dentro aqui, né? Que tá aqui pro lado de fora, tem lugar pra fazer drift Tem um monte de lugares, beleza? Então, o que que o rapaz vai fazer? Quando a gente começar a contar 45 segundos, ele vai ter que fazer um freestyle E a galera que está em live, vai dar nota pra ele, beleza? A média que eu ver subindo ali, vai ser a média que ele vai ganhar Show de bola? Então, mano, você que não me segue na The Live, arrasta pra cima Eu tô falando que eu tô no Instagram, eu tô no Instagram não, eu tô no YouTube, bestado Quem tá na The Live aí, mano, vem pra The Live TheLive.tv barra Microsoft, eu tô deixando o link fixado no comentário Beleza? E tamo junto Quero agradecer imensamente o DJ Sorriso, mano, que me doou 2 mil lemons, véi Dá pra eu fazer uma fábrica de limonada Muito obrigado Tamo junto E o Lucas HSP ali, já doeu mais uma screen, tamo junto E vamos começar, mano Vamos começar que tá na hora Quem que se habilita a ser o primeiro aí? Muntley? Eita, então lá vai, calma aí, Muntley Quando eu falar até... Para aí Quando eu contar até 3, você vai, beleza? Vamos lá Muntley, mano O primeiro do rolê Contando 1, 2, 3 Valendo! Tá rodando aqui meu cronômetro Vamos ver Olha aí, ele jogou pro lado ali É, mano Ele jogou pro lado e tal Tá, beleza Vai tentar de novo outra jogada pro lado? Não Entrou pra dentro O que que o Muntley tá arrumando? Ele tá tentando Tá tentando ir mais rápido que pode Tá tentando ir mais rápido que pode Nós capotamos, mas não breca? Que que é isso? Que que o Muntley tá arrumando, rapaziada? Que que o Muntley tá arrumando? Tá fazendo um teste de caminhonete Eu acho que ele tá fazendo um teste de caminhonete Certeza Caramba, velho Ó, voltou Deu um mortal Caiu em pé, mas não fez uns 360 E a galera E a galera da live Já tá comentando Pode parar, pode parar Pode parar que já deu seus 45 segundos Muntley Pode parar Pode parar 45 segundos esgotados Mano E eu vou falar um bagulho pra vocês Deixa eu alinhar aqui de novo Muntley A galera da live A média Média Vou te dar a média 3 Tá bom? 3 pontos Muntley com 3 pontos Maravilha Show Quem que é o próximo? Eu Eu quem? Eu Lucas HSP Lucas HSP Vai lá, Lucas Pera aí Vem, dá um passo à frente Dá um passo à frente Pra eu te ver Dá um passo à frente Cadê? Eu tô no meio Ah, velho Eu tô achando Vamos lá No 3, hein 1 2 3 Valendo Ele tem 45 segundos, minha gente Pra fazer uma prueza, hein E agora a câmera vai estar junto com ele aqui o tempo todo Vamos lá Ele vai tentar Opa 360 Nossa Ô, capotou Que pena Capotou, mas tá vivo ainda Capotou, mas tá vivo ainda Ele se arriscou Nenhuma Vai se arriscar na próxima Falta 20 segundos E ele só caiu, meus amigos Só caiu É 12 segundos Falta pra ele ainda Quebrou mais algumas coisas ali Entendeu? A coisa tá complexa Vamos lá Entrou aqui pra dentro Opa É, mano Eu não entendi muito Acabou, acabou Acabou o time Acabou o time Ele tentou arriscar uma manobra Ao meu ver Ele arriscou uma manobra muito difícil E acabou assim Que Saiu pela culatra Se ele tivesse Fai muito rápido Eu acho que ia ser Ele ia se dar muito bem A média aqui É 5 Viu, mano Ô, Lucas HSP Galera A média A média aqui que a galera tá te dando é 5 Tá bom? Vamos lá 5 O povo aqui tá muito Né Tá muito eficiente É o Gu? É você agora, Gu? É isso aí Tá preparado? Vamos lá 1 2 3 Valendo Já saiu Foi de lado, paizão Eu acho que ele vai se arriscar nos drifts Ele vai se arriscar nos drifts Eita O que foi isso? Pronto Tá pra driftsar mais relato É, tá indo É, tá indo Tá indo Rapaziada Tô tentando buscar Nossa senhora Bateu O que é esse cara no grupo aí, mano? Ó, mano Falta 10 segundos ainda Quer arriscar mais alguma coisa? Vamos, 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 vamos Carrinho, vamos Carrinho Nossa, arriscou certinho Acabou o seu tempo Galera Ele bateu Quebrou muro Ele bateu e quebrou muro O que é que vocês acham? Ele bateu e quebrou muro Vou deixar vocês decidirem Eita Mano A galera tá dando média de 7 Mas, mano Ele bateu, rapaziada Não sei, velho Eu acho que vocês tão sendo esquisito aí, mano Ó, eu pra Mano, não sei, hein Ô, velho Fazer o que? A live que tá decidindo hoje Mas, assim 5, beleza 5, perfeito Média de 5 pra você, viu? 5 É, vocês têm que pegar aí o número de vocês Quem que é o próximo agora? Mad Master? Mad Eu Mad Tá preparado, Mad? Surpreende essa galera aí, você consegue? Vamos lá Vamos tentar, né? 1 2 3 Valendo É, passa o líder aí pra mim Passa o líder aí pra mim Por favor Olha lá Vai ele Vai arriscar a rampa Ah Ele arriscou um backflip Ué, parou no ar por quê? Deu bugs Retroceder, né? Eu acho Usando Não Não Ele tá parado no ar ainda Sumiu de novo Cadê? Manobra arriscada Ô Aí não, hein? O que que ele arrumou? Tô voltando Voltei já Voltou pra onde? Tô na pista Ah, então tá Você tem 6 segundos pra fazer alguma coisa aí Nossa, só isso Acabou Acabou Mano Nossa, eu ia lá fora ainda É que eu buguei no modo foto, eu acho Nossa, mano Você se ferrou de grandão agora, mano É Sim, sim Nossa A galera ali A galera tá ali, ó Zero, 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 zero Bota as fotos É Tem muito o que fazer, não Vamos lá Slap Eita Slap, mano Slap Pode garantir isso aqui É um dos principais concorrentes que eu tenho É, mano A galera te deu zero mesmo Não teve muito o que fazer, não Vamos lá 1 2 3 Vai, Slap Lá vai, Slap, pai Que pena que aí não tem minha rotatória É mesmo Ó, o loco Ó, o loco Ó, você entrou no menu de pausa, por quê? É, cara Mano, ele desconectou Saí, tô Mas Capotei, capotei É, capotou Mas vai lá, vai lá Tem 19 segundos ainda Tem 19 segundos ainda Nossa Ele ia fazer um bagulho ali Esquisito, rapaziada Ele vai tentar um looping Vai tentar um looping 8 segundos Nossa, mano Ó Ó Ó Rolou um 360 Ali no finalzinho, rapaziada Ele tentou arriscar uma manobra ali Que ia garantir o campeonato pra ele Só que infelizmente ele caiu de lado Tá ligado? E temos agora Ele meteu um 360 aqui no final E aí, como é que vai ser a média? Gente, vocês tem que ser mais rigorosos Tem que ser mais rigorosos Nossa Tá muito aberto Essa nota Tá, tá muito aberto 8 8 pela tentativa 8 A média da galera tá de 10 ali Só que o 10 10 não tem como que você não finalizou a Se você tivesse acertado Se você tivesse acertado É, porque essa galera tá muito empolgada aqui Vamos lá Na próxima eu vou arrumar um jeito de De... como é que fala? Eu vou arrumar um jeito De arrumar um jeito De a gente fazer uma votação melhor Tá ligado? Porque essa votação tá muito pelos corpos Vamos lá Samuca Tá preparado, Samuca? Tô, bora Vamos lá 1, 2, 3 Tá embora 45 segundos Perdeu 3 Só arrancando Perdeu 3 Só arrancando Tomara que seja uma prueza, hein? Lá vai Samuca, mano Lá vai Samuca Tentou jogar de ladinho Jogou de ladinho Ia ter um 360 Que querendo ou não É ponto garantido É, ué Querendo ou não É ponto garantido Tá ali Dando aquela voltinha ali, mano Aquele zerinho Perfeitinho Ó Beleza Vai gastar todos os segundos ali Não Ele vai usar os 10 segundos a mais Pra fazer alguma coisa Que eu não sei o que que é Que eu não sei o que que é Mais um 360 É concluído com sucesso E acabou Acabou Galera Meteu o zerinho Fez 360 E aí? Qual foi sua nota, Slepton? Oito Slepton foi oito Oito, né? A minha foi oito A minha foi oito Ah, eu levo um sete Mano Ó Samuca Sete Sete, vai Sete Deixa eu ver Sete tá subindo Sete e meio Cinco, oito Sete e meio Cinco, oito Seis Vai, seis Seis da média Seis da média Demorou? Seis da média, Samuca Vamos lá Ô mano Eu vou ser o próximo Vamos lá Vamos ver o que eu vou fazer Vamos lá Ó Vou começar, hein Vamos lá Um Dois Três Caiu em pé Caiu em pé É, mas Não era o que eu queria Não foi o que você fez Só ele Indo pra reta Vai tentar uma manobra arreiscada Será que ele vai tentar uma manobra arreiscada? Ih, vai tentar uma manobra arreiscada Deu um tre... Um cento e oitenta no ar ali Caiu em pé, Fih Caiu em pé Acabou, acabou 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 É a média Não, apesar que os meus foram o seguinte Os meus foram tranquilos Todos os que eu queria fazer eu fiz A única coisa que eu não consegui fazer Foi cair ali na rampa Que eu sempre consegui cair na rampa ali Eu nunca consegui cair Aqui, ó Na hora que eu tô voltando Eu sempre consigo cair na rampa voltando, tá ligado? Eu queria cair em oito e meio Oito e meio? Oito e meio? Tá valendo Oito e meio, então Oito e meio Beleza Gostei do oito e meio Gostei do oito e meio Ai, já coração, meus amigos Se fosse pra galera da live Era 10 barra 10 Mas... Falou do puxa saco É, não, pô Tem que ser justo, rapaziada Oito e meio Oito e meio eu acho que é justo, tá? Vamos lá Quem que é o próximo da vez? Rayan Rayan, Rayan Você tá preparado, Rayan? Ó, sim Então vamos lá Um Dois Ó, calma aí, calma aí Vai, vai Que isso? Que isso? Eu falei um Ele já saiu fora? Como assim? Três Liga de punição Pronto Agora é 41 Não, eu vou dar um Eu vou dar uma colher de chave Eu não entendi isso aqui não Vamos lá Um Dois Três Valendo Lá vai ele Tá de belé Ele arriscou uma rotatória Que eu não tô vendo Mas ele parece ter feito certo Nossa Meteu um carpado Vai cair em pé Caiu em pé, véi Tá de sacanagem Ele meteu um carpado Caiu em pé Ainda tem 25 segundos Garrou ali Caramba, mano Ele meteu um carpado E conseguiu o carpadão, véi Tentou outro Vacilou feio nesse outro, hein Vacilou feio nesse outro Eita, mano Eita, mano Tá bonito Não parei Tem mais 5 segundos Vai lá Vai lá Acabou Acabou Dava um 9 nesse aí, véi Caramba, véi Eu também O carpado dele O mortal ser bonito Só que ele caiu muito Nossa, ele acertou o último O último dele Ele acertou Foi bonitão Foi em pé Mas só que ele ainda caiu muito Com a traseira, entendeu Eu dava um 9 Dava um 9? É, mano A galera tá querendo dar 10.5 ali, tá ligado Pra mim valeu 8 7 pela batida Ó Já era pra ter É porque é o seguinte Ele não caiu 100% em pé, né Ele apoia na traseira Ele apoia na traseira Tem essa? Ele chegou a apoiar na traseira, né? Mano É, eu dava um 9 9, 9 9, 9 pra ele Vai Vamos lá Quem que é o próximo? Pipoca Eu, Pipoca Pipoca, Pipoca Pera, Pipoca Pode parar aí Caramba Vamos lá 1, 2, 3 Valendo Eita, não vi Deu um 180 No ar Ele deu um 180 no ar E caiu em pé Eu vi 180 no ar Caiu em pé De novo Outro 180 Capotado Outro 180 capotado É capota luxo, né, pai? É capota luxo Vamos lá Tem 19 segundos ainda pra acabar Tem 19 segundos ainda pra acabar Lá vai o homem Vai tentar Mais uma tentativa A finalzinha É agora Eita Caiu em pé Caiu em pé Se ele tivesse caído em pé Paisão Virou de novo Ó, ia ganhar de capotagem É Acabou 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 Qual que é a nota, rapaziada? Mano, 7,5 Eu dou um 7,5 Eu dou um 7,5 porque Aquele 7,8,7 Ele foi bonito E ele finalizou com essa capotagem É, só o cameraman que morreu no meio do caminho Mas eu vi que foi bonito 9,7 7,7 É, a galera falou que 7 Tá bom 7 7, viu Pipoca? Beleza É nóis É nóis Quem que é o próximo? Vidal Vidal Vai lá, Vidalzão Preparado? 1 2 Quer vir pro meio pra ter mais vantagem? Alguma coisa do tipo? Ou quer sair daí mesmo? Não sei o que ele vai fazer Daí mesmo? Vamos lá 1 2 3 Valendo Eu também Olha Olha Caiu em pé Caiu em pé Caiu em pé O Vidal caiu em pé Fez no finalzinho Vamos lá Caiu em pé de novo Caiu em pé de novo O louco, meu Ai, é o coração, mano Vamos lá Tem 3 segundos pra atuar ainda O louco Aí ele tentou fazer Não conseguiu Acabou Acabou O tempo Mano 9,5 9,5 Ele tentou aquela primeira manobra Só que no final Tinha tudo pra ser bonito Ele capotou E ali de novo Ele teve aquele mesmo Mano Ali na live Só tá subindo 10 Lembrando a vocês Que se vocês não participam Da live, mano Vem pra live O link tá fixado No comentário Beleza? E a galera Tá dando 10 Você deu 9,5 Eu acho Que vamos assim Nem você Nem a galera da live 9,75 Tá bom? 9 Agora é você Alan Alan Você tem que fazer um 10 Alan Que esse é o cat seu aí Aí tá duro Tá duro? Aí tá duro Vamos lá então 1 1,2,3 Ó Esqueci de ligar o cronômetro Mas pode ir Pode ir Pode ir Ganhou um segundo ainda de vantagem Que levado doido Hã? Cravar com o idoso Dá nisso, mano Eita 380 220 Não deu É, mas caiu bonito Caiu bonito Caiu bonito Caiu bonito Vai perder tempo Pra voltar pra pista Eita, até arrancar de novo Ih, já vai perder Metade do tempo Vai ter tempo pra voltar pra pista Não vai tá pra fazer isso É Mas dá pra fazer isso Será? Ô, louco Grif na neve Ih, mano Não vai a nota mais não Não acredito O dono do vídeo é velho E o carro é lento É Tração traseira, meu amigo Cabou, cabou Cabou, Alá Cabou O Alá mostrou pra vocês Como capinar uma grama com neve Rapaziada Então vamos lá pra grande final Beleza? Quem que foi os dois Que ganhou 9 em 9 E o 75? Os dois Belé, velho Os dois Belé, mano Os dois Belé? Não tem pra onde correr, não Com certeza Não, pô O meu ganhou 9 em 75? Foi O Slap O seu foi quanto? O Slap pegou 8 em meio O Slap pegou 8 em meio? Foi 8 o Slap O Mike pegou 8 em meio O Vini Vidal pegou 9 contra 7 E o outro lá O Belé pegou 9 em meio 9 em meio? 9 em meio e 9 em meio Então vamos lá Grande final Vini Vidal É Slap Nem eu, nem tu Fomos pra final não Vamos lá Vini Vidal vs o outro Belé Quem que é o outro Belé? Cadê o outro Belé? Que eu não tô vendo É o Raya É o Raya Beleza Quem quer começar primeiro aí? Ninguém quer esse cara Eu vou ter que tirar no pó impo aqui? Vai o Vidal Vai o Vidal Porque teve a maior nota Vamos lá 1, 2, 3 A grande final Meus amigos Vini Vidal vs o Raya Ele pegou Ele vai no Furikai E ele vai arriscar um bagulho diferente Rapaziada Vai arriscar Vai arriscar Vai arriscar Arriscou Ah Um garrão Um garrão Um garrão Um garrão Retroceder sem querer Ah Mas aí o retroceder não vale Retroceder não vale É Retroceder não vale É Retroceder não vale Não pode ter retroceder aqui não Mas vai lá Vai lá Tenta mais um aí Tenta mais alguma coisa Até eu sair do Sun Já era Pegar o Charger Nossa mano O Vini Vidal deu muito mole Retroceder rapaziada É uma falta grave Tá ligado Eu assim Não posso nem Eu velho Não sei o que eu vou fazer Eu não sei se eu zero Teus pontos Vai Raya Vai Raya Ô Raya Você fazer o arroz com feijão Tu leva do Vidal Você fazer o arroz com feijão Tu leva com o Vidal Vamos lá 1 2 3 Só não usar o retroceder É Só não usar o retroceder Ele jogou aqui Na área que nós não temos Que nós não vimos Vamos lá Pode confiar em mim Foi bonito Foi certinho Ó Raya Jogou aqui a 180 Fez aquele mesmo feijãozinho Entrou na fazenda Entrou na fazenda Ele para na fazenda Que ele gosta da fazenda Aí Vai tentar Ele vai tentar de novo Vai tentar de novo Tá passando o meio Vai passar no meio Ele tá arriscando E lá na frente Ele tá arriscando E lá na frente Vai arriscar A menor barra de escada Agora ninguém conseguiu concluir Ela perfeitamente É Nossa Foi um carpado Vai cair Acabou Acabou de acabar Acabou de acabar Quem que é o campeão Rapaziada O preto ou azul Vou deixar vocês decidirem O preto ou azul Duas merda Foi um Mano Ao meu ver O Raya é campeão Ao meu ver Raya é campeão Parabéns Raya É o primeiro campeão Da copa freestyle Do canal Microsoft Aê meu querido É rapaz Levou bonito Meus parabéns mano Meus parabéns Beleza Rapaziada Deixa o like Continua